Olá amigos atiradores, amantes das carabinas de pressão, amassadores de chumbo, bem-vindo ao canal Pressão e Sniper Brasil, meu nome é Leonardo de Oliveira, eu estou aqui mais uma vez com minha Beeman 1336, eu costumo dizer que é a minha Beeman Sniper, porque ela está bem configurada com equipamento de primeira, o Alunetro S-Hunter 416-44, e ela está no máximo, ela está cheia e ela está com chumbo pointed de 1,29g, eu vou fazer um tiro aqui, medindo o primeiro tiro, sabendo que ela está cheia, no limite, que o fabricante indica, e eu vou fazer essa medida com o cronógrafo AceTech, eu fiz uma pesquisa muito grande a respeito desse cronógrafo, e ele, de preços mais acessíveis, ele é o melhor. Para vocês terem uma ideia, ele fica de meio metro a um metro de diferença do cronógrafo crônico, então é por isso que eu escolhi esse, recomendo, é um ótimo aparelho, AceTech 6000, então eu vou dar o primeiro tiro aqui, já para ver quando que ele está marcando. lembrando que o primeiro tiro, porque a válvula está bem comprimida, é mais lento o tiro. vamos lá, 788 metros por segundo, não sei se vai focar aí, 788 metros por segundo, eu quero que vocês analisem os joules dessa carabina e o FPS dela, e uma carabina que é zero de tranco, que você pode usar uma luneta e não vai correr o risco de quebrá-la. eu quero que vocês vejam isso para pessoas que falam que não gostam de PCP, porque depende de bombas, eu gosto de ir para o mato e uma PCP nunca me deixou na mão, eu não acredito que você vai para o mato e dá 40 tiros lá, e os 40 tiros de uma PCP efetivos. então é algo a se considerar, porque para mim, cara, esse negócio de colocá-lo neto, algo tão preciso em cima de um trilho móvel, cara, isso aí para mim é inaceitável. agora vamos começar agora a dar tiro. vocês podem ver que isso aqui é aquela capa metálica do leitor de CD de computadores, e eu tenho comigo que ela parece ser mais resistente, apesar de ser fina do que o alumínio, mas ainda assim eu acredito que vai perfurar, então vamos lá galera, vamos começar a fazer os disparos aí. eu estava brincando de longe, eu fui acertar esse porquinho aqui da caixa, esse aqui foi o Tecnogun Strike, esse daqui, cadê, esse daqui, Tecnogun Strike, um dentro do outro, esse daqui foi o rifle pointed, e esse daqui eu estava mirando bem aqui, bem aqui tem um símbolo aqui, eu estava mirando aqui, esses dois tiros que eu dei foi com o Pro Max, gosto é gosto, porque não tem como ser psicológico, porque aqui o resultado é exato né, mirou, acertou. o meu conceito assim ó, no meu ponto de vista cara, Pro Max para mim, não sei se é a carabina que não casou, a potência, a regulagem que eu estou, não está dando para ele, mas eu comprei só uma caixinha dele, ainda bem. o Strike, ele faz um estrago muito forte, apesar dele ser um chumbo mole, agora mano, pegamos pro Magno, não tem para ninguém mano, ele bateu, faz o estrago, ele fura mesmo, não adianta, esse aqui é muito resistente, esse aqui é o pointed, eu tinha certeza que o pointed ia perfurar, esse aqui também foi um dentro do outro, então é por isso que eu sou mil vezes o Strike, do que o Pro Max, vou trocar o alvo também. Minha galera de atiradores, então vamos lá, esse aqui é o Gammo Pro Magno, tem cara, não tenho hoje com um trem desse, lembrando galera, que um chumbo para ele ter esse agrupamento, ele vai dar pouquinha diferença a 30 metros, cara, não fique sem o meu arsenal, sem minha linha Gamma. E agora eu quero ver o desempenho de frente do Spander, nesse alvo aqui ó, nesse, então vamos lá. Então vamos lá, galera, acreditem que vocês viram aí né, que é o Spander, sem mais delongas né, e esse aqui foi um tirinho que eu tinha essa bolinha aqui, eu fui atirar e ela acabou abrindo de vez, então tá aí galera, eu acho que não precisa mais de dúvidas né, pra falar no Spander da Gamma, um chumbo, preciso, duro e de expansão, as três qualidades aí que resultou nisso aí ó, então você que tá com interesse de ter poucos chumbos, a linha Gamma aí sem medo. Então pra você que não faz o uso de Ranch Fighter, eu aconselho você regular a luneta com chumbo de 1 grama, e depois que você coloca um chumbo mais mole, um chumbo mais leve, você começa a ver pelo traço da luneta, do retículo da luneta onde a chumbo tá pegando, pra você ter uma regulagem mais precisa. Agora não adianta você regular a sua luneta com chumbo mole e leve, pra depois você usar um chumbo de 1 grama mais duro, porque dá diferença, então é por isso que eu sempre falo e bato na tecla, aprenda, comece a usar o Ranch Fighter nos seus tiros, que no meu conceito economizei muito mais chumbo e a minha precisão ficou muito melhor. Então é isso que eu tenho pra falar, um grande abraço, valeu!